No vídeo anterior, fizemos o nosso review da tupia Nakazaki e fizemos um combinado. A gente iria testar ela numa bolacha de madeira com o kit de quatro fresas retas que a gente mostrou no último vídeo. Se você não viu ainda o vídeo, é esse que tá aparecendo aqui do lado. Mas pra testar a nossa tupia e o kit de fresas, a gente teve que confeccionar esse gabarito aqui. Porque a bolacha que a gente tem que trabalhar já é uma encomenda e essa que está na frente, ela é bem grande. Foi a maior que a gente já trabalhou aqui na oficina. O lado menor tá dando 65 e o maior, se não me engano, 80. A espessura inicial dela tava com, acho que, 16 centímetros. O gabarito acabou ficando meio grande, tive que fazer algumas adaptações. Mas até o fim desse vídeo, nem que eu desmonte aqui algumas partes, eu passo as medidas, mostro como foi feito. É bem simples, tá bom? Só que bem alinhadinha. Essa peça aqui mesmo, ela tá medindo 1,35. E você que chegou nesse vídeo e tá procurando informações sobre essa tupia, no vídeo anterior a gente mostrou ela bem de pertinho. Conversamos ali sobre alguns detalhes, fizemos a primeira utilização. E o vídeo ficou muito legal. Vai estar na descrição aqui desse vídeo. E já vai deixando o seu like, se você não é inscrito, se inscreva. E se você quiser, suporte o seu canal no vídeo do canal. E o nosso clube de membros tem vídeos exclusivos e um WhatsApp só para membros pra gente conversar. Então, só recapitulando, a gente comprou essa tupia de coluna da Nakazaki em forma de kit. Veio com esse jogo de fresas. A gente personalizou aqui já. A gente testou essa fresa aqui no vídeo anterior. E combinamos que iríamos testar esse kit aqui com 4 fresas retas. É haste de 8 milímetros, tá bom? Todas elas tem altura do corte de 20 milímetros. E a variação é a seguinte. Uma de 6, o diâmetro aqui do corte, tá? 6, uma de 10, uma de 12. E a que a gente vai utilizar de 16 milímetros. Beleza? 7, uma de 10 milímetros. Pessoal, vocês acompanharam aí? A gente dando algumas passadas aqui até o rufinho. Experimentou aqui. Gostou, filho? Gostei bastante. Bastante, né? Então, já deu pra perceber que assim, de motor, tá sobrando motor, tá bom? Agora tem que pôr uma fresa de melhor qualidade aqui pra comer mesmo. Mas como que eu tô trabalhando aqui? Eu vou fazer esse trabalho com o que tem. E essas fresas aqui mesmo. A passada tá dando 7 milímetros a altura aqui, tá bom? E largura, eu não tô passando o diâmetro da fresa inteiro. Eu tô trabalhando aqui com aproximadamente 10 milímetros, 12 milímetros aqui na largura, tá bom? Ó, deixa eu já mostrar essa parte do gabarito aqui, que eu acho que é o principal. Eu acabei fazendo com o que tinha aqui, tá bom? Isso aqui é um compensado de 6 milímetros, mas é um excelente compensado. Essa parte aqui, ó, é aquelas colunas pra prateleiras de aço. Essas que tá aparecendo aí, ó. Essas prateleiras aí. Eu comprei em ferro velho. Tava aqui guardado há um tempão. Acabou que eu usei. Aqui é tudo pinos, tá? Na lateral aqui. Essas roldanas aqui, ó. É de porta de correr, porta de armário. Beleza? Ficou bem legal. Acho que ele poderia ter ficado mais firme. Mas como as fresas não tem um comprimento muito, muito, muito grande, eu não quis fazer essa parte aqui, ó, uma espessura maior. Porque deixaria a espessura maior, deixaria mais firme, né? Pra ele não envergar, não torcer. Porém, eu ia perder na altura de corte aqui da fresa. Mas dá pra trabalhar. É só não apertar aqui no meio, porque é muito largo. É só ir pro lado e pro outro, não apertando. Tá funcionando direitinho. Então essa peça ficou aqui na largura. Referente aqui, ó, a base da tupinha. A base da tupia tem 160. Aqui ficou com 1mm de folga. Beleza? Ficou bem legal. Ó, vou tirar aqui, ó. Pra vocês verem. Essa parte aqui já tá legal. Primeiro, eu tive que dar uma acertada na parte de baixo. Aqui tá virada pra baixo. Pra poder deixar ela bem firme, bem de leve. Aí, consegui fazer essa parte. Essa parte aqui agora é lixa. Fazer um trabalho bem legal com resina aqui no centro. Show. Ó, fica a dica aí também. Eu só dei uma calçada aqui, ó. Na lateral, sem furar a bolacha. Coloquei três calços aqui, ó. Pra não correr nenhum risco, apesar da bolacha ser bem pesada. Eu achei melhor colocar. Tá? Beleza? Deixa eu levantar. Caramba! Pessoal, vou mostrar o gabarito aqui de pertinho. Ó, diretora. Filma aqui mais pra baixo aqui. É o seguinte, não tem muito segredo. Ah, que nem eu falei. A única regra que eu segui aqui foi fazer todas essas peças aqui bem alinhadinha. Tá bom? E ele ficou com um metro aqui na largura aqui, ó. Ficou com um metro. E aqui. Aqui, eu deixei ele com noventa e dois. Como a minha bancada tem um metro na largura, eu diminui um pouquinho pra ter uma folga na lateral. Aqui, ó. Era só essa parte, o gabarito. Inicialmente. Eu tive que acrescentar essa peça aqui por causa dessa bolacha, que é muito alta. A espessura dela, como eu disse, ela inicial tava com dezesseis. Então eu tive que aumentar e coloquei essa peça a mais aqui. Ó, eu coloquei uma travinha aqui, ó. Tudo coisa reaproveitada, tá? Isso aqui é o parafuso que eu tirei de imóveis. Os imóveis velhos. Guardei aqui. Justamente pra esses momentos. Ó, mais de pertinho. Deixa eu colocar aqui assim, né? Ó. Então, ele pode também ser... A gente pode aumentar aqui, ó. A gente vem com um calço. Por exemplo, aqui, ó. É bem irregular a espessura desse compensado. Então eu posso colocar um aqui. Um aqui. Dá pra utilizar assim. Beleza? E... Aqui, ó. O que que eu fiz? Como eu disse, era só essa parte e essa parte inicialmente. Eu acrescentei essa peça. Parafusei ela por baixo. Depois é só retirar essa peça de cima aqui. Deixar guardadinho. Até porque a ideia era fazer um gabarito que eu pudesse desmontar. Não tenho como deixar esse gabarito montado aqui. Tá bom? Então, vocês viram que ele não tem segredo. Não precisa se atentar às medidas. Porque você faz de acordo com o local que você pode fazer. Ou colocar o gabarito. O tipo de bolacha. Tamanho, espessura que você vai trabalhar. Esse eu adaptei pra bolachas... Pra essa bolacha aqui. Mas já fiz de um jeito que eu posso retirar essa peça. E utilizar pra outras bolachas que eu já tenho aqui separadas. Pra trabalho. Ó, aproveitar que a diretora tá filmando aqui pra mim. Mostrar de pertinho de novo aqui, ó. Isso aqui é um kit pra... De sobrepor. Pra porta de correr. Tá bom? Eu já tinha guardado aqui e aproveitei eles, ó. Vem essa peça aqui. Que é a de baixo. E tem essa peça. Que é a de cima. Ó. Ela tem até uma regulagem aqui. Então, o que que eu fiz? Eu ajustei ele mais ou menos aqui assim, ó. Pra ele ter uma pequena folga. Então, quando eu vou encaixar... Ó, diretora. Abre um pouco a imagem pra gente mostrar. Aí eu coloco esse lado aqui, ó. Aproveita a molinha ali e a folga. Encaixo. Aí quando eu solto, ó. Tem uma pequena folga. Mas ele ficou macio aqui pra trabalhar. Ó. Claro que não é nada perfeito. Mas pare e pensa. Fazer um gabarito com estrutura de aço. Comprar rolamento. Usar parafuso. Vai ser um custo maior. Fica muito bom. Mas eu precisava fazer com o que tinha aqui. Então... Ah, uma dica muito importante também. Eu falei que isso aqui eu comprei ferro velho. É sempre bom. Você que trabalha. Ou é robista. Ou gosta de, às vezes, pôr a mão na massa aí e fazer as coisas. De vez em quando dá uma passadinha nos ferro velho. Dá pra encontrar muita coisa boa. E às vezes você... Com 50 reais. 100 reais. Você compra muita coisa legal. Essa bancada minha aqui, ela foi feita com material de ferro velho. Os pés são bem reforçados. É umas chapas bem grossas. E ficou bem legal. E essa peça aqui, tava aqui guardada. Tá aí. Achei utilidade. Então, quando você guardar uma tranqueira e alguém falar. Que você vai fazer com isso aí. Você fala. Não sei. Eu vou descobrir. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Qualquer dúvida, vai nos comentários. Eu vou deixar o link dessa tupinha na descrição desse vídeo. E no primeiro comentário fixado. Beleza? Não esquece. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários. E se gostou do vídeo, manda aqui nos comentários também. Tô deixando um vídeo aqui do lado que você com certeza vai gostar. Se quiser, clica nele. Até o próximo vídeo. Tchau.